E no vídeo de hoje eu venho trazer para você os pontos negativos desse carinha aqui, o Infinix 08. Se você está pesquisando e está nesse vídeo é porque você quer adquirir esse smartphone, então assista esse vídeo até o final para depois tomar a melhor decisão. Fala pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje eu venho trazer os pontos negativos do Infinix 08, um smartphone custo-benefícios que tem muitos recursos bacanas, mas tem alguns pontos também que devem ser destacados de má qualidade, tá bom? Mas fica tranquilo, eu vou destacar e vou conversar com vocês nesse vídeo e vou explicar tudo certinho para você. Só que antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e deixe aquele like para fortalecer aqui o canal e comente aí embaixo no final do vídeo o que você achou de mais esse vídeo. E caso você queira economizar nas suas compras, participe dos nossos grupos de ofertas lá do WhatsApp, também do Telegram, o QR Code está aqui na tela, é só você escanear ou acesse os links que estão na descrição desse vídeo. Outro recado muito importante, caso você queira adquirir o Infinix 08, eu vou deixar o link para compra aí na descrição do vídeo, é só você acessar e você vai ser redirecionado aí para a página de vendas. E o primeiro ponto negativo que eu venho destacar aqui para vocês é em questão das câmeras, tá? A câmera principal, traseira, é excelente, você não vai ter problemas com essa câmera. Já a câmera ultra-wide, tanto frontal quanto a traseira, em um ambiente mal iluminado, ela não vai se sair bem, tá? Então dessas três câmeras que ele possui aqui atrás e dessas duas câmeras que ele possui aqui na frente, eu posso falar para você que a câmera principal de trás é a que se sai melhor, o restante das câmeras fica um pouco aí a desejar em ambientes menos iluminados. Um outro super ponto negativo desse aparelho é o sistema operacional, tá? Ele vem com o sistema XOS, que é o sistema criado pela Infinix, e tem muita, muita propaganda, muitos aplicativos indesejados nesse smartphone. Alguns você consegue sim remover, mas outros você não consegue remover de jeito nenhum. Então esse é um super ponto negativo, o sistema não vem limpo, você tem que limpar o sistema, mesmo após a formatação, e esse é um baita ponto negativo para esse smartphone. Outro ponto negativo desse aparelho é que se você estiver utilizando ele aí durante o dia, num ambiente com muito sol, o brilho dele vai deixar a desejar, e você não vai conseguir acompanhar nitidamente aí a tela do aparelho, tá? Então o brilho e a tela em si não possuem uma qualidade tão boa que consiga aí se adaptar à luz forte aí do sol durante o dia a dia. Então esse é um baita ponto também negativo desse aparelho. Além do sistema que é cheio de aplicativos indesejados, um outro ponto que a gente tem que destacar aqui é que o sistema fica te notificando para instalar aplicativos que ele acha recomendado para você, tá? Então ele envia pop-ups de aplicativos que ainda não foram instalados aí no seu smartphone, aplicativos da própria Infinix, para você instalar e usufruir de aplicativos de games e tudo mais. É um baita problema também nesse sistema desse aparelho. E o quinto ponto negativo aí desse aparelho é que ele não possui microfone de cancelamento de ruído. Geralmente o microfone de cancelamento de ruído, ele fica localizado nessa parte de cima, ele não possui, ele possui somente o microfone principal, como vocês podem ver, na parte de baixo do aparelho, mas o microfone de cancelamento de ruído, esse aparelho não possui, então é também um ponto negativo desse smartphone. Então se você utiliza muito o smartphone para chamadas de vídeo, chamadas de áudio, é um ponto bastante negativo para você que vai usufruir esse smartphone para essa finalidade. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e não se esqueça, assista ao vídeo também dos pontos positivos desse smartphone, o link está na descrição desse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, fique por aqui mais esse vídeo, um grande abraço para você, até a próxima, falou, fui!